E aí galera, beleza? Estamos chegando com notícias do esporte pra você, pois é, a notícia do Galo. Com 23 peças no elenco, o Atlético Mineiro pauta empréstimo ou rescisão para cartas fora do baralho. Com relação ao elenco que iniciou 2020 no Galo, já são 11 saídas de jogadores, além da venda de Cleiton. Nesta segunda-feira, o Galo realizou exames da Covid-19 nos atletas dentro dos planos do clube, que formam um grupo de 23 profissionais. Em média, duas opções por posição. Jorge Sampaoli irá trabalhar com um grupo enxuto, que terá reforços. Zagueiros, volantes e atacantes se tornam posições mais carentes. Na semana passada, o clube mineiro confirmou que seis atletas foram notificados individualmente, que não seriam mais aproveitados por Sampaoli. Entretanto, não se trata de uma dispensa direta, por haver contratos em vigor. Por outro lado, é a rescisão um dos caminhos que a diretoria alvinegra irá adotar. Ricardo Oliveira e Franco de Santo, por exemplo, foram titulares na estreia do técnico argentino, mas estão descartados. Ambos têm mais oito meses de vínculo. A ideia é tentar compor um acordo amigável. Sem eles, o Galo tem Diego Tardelli e Bruno Silva, como opções de camisa 9. Outra posição que ficou desfalcada foi a de volante. Haverá o reforço de Gustavo Blanco, que se recupera de uma longa lesão no joelho. Ele se juntará a Alan e Jair. Ramon Martínez e Zé Welleson estão fora do páreo. A dupla tem contrato longo e, assim como o Lucas Hernandes, que tem proposta para sair, será colocado à disposição para outros clubes. Em tempos de coronavírus, será difícil esperar uma transferência com valores altos. Para fechar a lista recente de saídas, há o atacante Edinho, antigo alvo do Fortaleza. Para a posição do baixinho ponteiro, existem várias opções no atual elenco. Mas também é uma função na qual o Galo estava de olho no mercado, quando se interessou por Roger Guedes. O Atlético ainda abriu as portas de saída para Mansu, Lucas Cândido e o atacante Clayton. O trio é remanescente do grupo de atletas que estava emprestado a outras equipes em 2019 e continuou fora dos planos para 2020. Eles não conseguiram outra agremiação e Clayton até chegou a ser reintegrado ao elenco no dia da apresentação de Sampaoli. Quem também teve esperança de atuar foi Lucas Cândido. Ele fez exames na Chapecoense para um possível empréstimo, mas a transação falhou. Mansu, que tem contrato até dezembro, tem poucas opções pela frente. A lista de 23 jogadores de Jorge Sampaoli terá reforços internos para a formalização de treinos e, no futuro, de retomada aos jogos. No caso de volantes, o jovem Adriano foi para o banco contra o Vila Nova e Guilherme Castilho é outra possibilidade de uso. É um escape que o Galo pode utilizar no time de transição, que também passa por reflexões. Lá há também o zagueiro Gustavo Henrique e Léo Grigio e o atacante Felipe Felício, que ainda tem 17 anos, mas já chegou a ser relacionado nesta temporada. É isso aí, galera. Vamos torcer para que o Galo forme um time forte para esta temporada. Um abraço e até mais. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau!